Dá um bandinha, dá um bandinha aí, cerote, pra gurizada! Bandinha, bandinha, gurizada! Aí, gurizada, vou botar o badanão aqui e depois eu vou escrever aí, ó, no raça nega. Batimentos adulterados! Vou escrever aqui atrás, gurizada, que hoje o galchão virou a noite e o galchão já fica assustada aí do galchão. Vou botar o badanão no raça nega! Ó, 320, gurizada. Será que tem roncão 320 ou não? Olha que bonita, bem clareando as vermelhinhas, gurizada, que olha a mais linda, olha. Esse gurizão é caprichoso esse caminhão aí. Caprichou, gente boa. É aqui de lema esse caminhão aqui, gurizada. Arronca o 320, né? Bonito o bichão, né? Vai! Chegou agora, de viagem. Olha os cachorrão, louco. Nossa, eu já tenho medo, esse cachorrão, assim. E aí, patrão? Só ouro? Bom demais, graças a Deus, aí. Só o filé. Ó, gurizada, quero mostrar pra vocês também, esse meio cheidinho. Lá já vai, eu dei lá no mortadela. Ó, arrancamos, gurizada. Vai! Cambeia bonito, gurizão, viu, gurizada? Ó. Suave, cambeia. Olha que caminhão bonito, gurizada. Calodinha, rodoada, assadinha, prata, olha. Olha que bonzão, gurizada. Olha que bonzão, gurizada. Olha só, cara. Olha só, azulão. Top, hein? Olha que cor é mais linda, sabe? É, o bichão é top, né? Zelo. Deus, eu ganhei isso, meu irmão. Olha lá o cadão, o belezerão, lá nos pneus, encostado no chão. A panterona, olha. Eu quero mostrar pra vocês a panterona, lá nos pneus, encostado no chão. Olha. Olha lá, ó. Olha. E lá, gurizada, olha. Trimendo o chão. Tá aqui arrumado o caderno, velho. Eita, doido. É bom, né? É bom. Ô, bichão, como é que é teu nome, que eu sempre esqueço? É. Adão. É o Adão. Estamos com o Goianinho, olha o Goianinho, como é que é teu nome, Goianinho? Jonathan. Jonathan, é, mais conhecido com o Goianinho, mais nótio. Ô, Isada, olha aqui, dando uma olhadinha aqui nos caminhões do Wilson aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui, entrou no toquinho, olha aqui. Entrou novo esse bichinho no toquinho. Entrou novo essa escaneazona aí, ó. Essa escaneazona chama 420, se eu não me engano. Tem, ó, aí, ó, um brancão, entrou novo, tá vendo? 38, ó, brancão. 38, tem um 38 trocado lá, um 35, uma autoaxo. Tem um 15 e 6, tem um 16 e 20 aí, ó, o novo. Tem aqui, ó, um 33 também, ó. 710 tá lá. Tem um 280 aqui, ó. 3, 2, 280. O Vorvão. E eu vou dar uma volta naquele bichão lá, agora. Ele só tá emblemado aqui uns 8, né? Não, 24. Que ano que é, Goianinho? 89. Ah, deixa eu só filmar os telefones aqui, porque senão não adianta aí também eu filmar aí, não. Mostrar os telefones, né, Zadio? É um jegue, né? Aí, ó. Só entrar em contato lá, se alguém se interessou no canalzinho, Zadio. Deus abençoe todos vocês aí. Tá bom? Esse é o telefone lá. Tá bom, gente, eu vou um monte de caminhãozado, né? Tá muito frio hoje aí, Goianinho. Tem até uma touca pra esquentar as orelhas. Ele tá doido. É 89, dá uma vortinha nesse bichão aí, ó. Vamos lá, Goianinho, dá uma vortinha nele, então. Vamos lá, Goianinho. Bora, Goianinho. Bora, Goianinho. Aí, ó, Zadio, ó. Bichão. Só tá emblemado aqui uns 8, mas é um 20 e 14 esse bichão aí, ó, Zadio. Dá uma vorta nesse bichão aí. Vamos ver. Aí eu vou abrir lá, Goianinho. O cara, acho que o cara esqueceu a térmica dele aqui. O Goianinho, acho que o cara esqueceu a térmica dele aí, ó. Né? É pra entregar pra ele hoje. Olha, Zadio, terão os painelzão, ó. Tem até um PX, ó, bichão. Vem, Goianinho. Muito inteiro os painelos dele. Nossa, eu acho lindo esses painelos assim, ó, Goianinho. É, é, olha só os painelos, eu acho muito lindo. O do pai tinha uns negocinhos aqui, ó. O pai, dá uma olhada, o pai tinha TVzinho em cima. Na época, o pai tinha TVzinho em cima. Nossa, o pai lidava com aquela TVzinha, ó, Goianinho. O pai lidava com aquela televisãozinha de noite, quando eu parava nos lugares, digamos, pra ver se pegar o pai com aquela TVzinha. O pai gosta de novela, sabe, Goianinho? E daí o pai ficava sonhando as coisas. Na época, preto e branco, era TVzinha. Ó, Goianinho, esse aqui é o diferencialzinho original 839, né, Goianinho? 839. O mesmo dos 38, 58, que a galera bateu 839, ó. O dia eu botei terceirinha, ó, Goianinho. Vamos sair daqui, só pra depois de tarde, eu vou fazer um Costa Negra pra vocês verem, ó. Olha aqui, que caminhãozinho filé, ó. É. Se segura, Goianinho. Se dá, Goianinho. Quarta, cruzada. Quarta. Dá uma esticadinha na quarta dele, ó. 90 por hora, acho que é a quarta. Nossa, mas ele é firme, esse caminhão. E botei a quentona, ó. Olha aí o tubarãozão. Aê, tubarãozão. Olha aqui, subi a mão. Essa aqui é a subida do Cristo, né? Aí é a subida do Cristo, ó. Ah, o caminhão é bom, hein, galera? O caminhãozinho é bom. 24, 89, ó. Ele é bom de pegada mesmo. Ô, Goiano. Tem feito pra subir. É, tem feito pra subir. Feito o dão mesmo, aí, ó. Olha aí o 35, ó. É. Noventa por hora. Não, tá noventa por hora aqui, ó. Rapaz, ele é bom, mano. Tudo originalzinho dele, né? Motou aquela experiência, né? Tudo dele, né? Turbinadinho. Turbinadinho, é. É, o 24 é. Aqui, ó, Isabel, ó. Rapaz, é só louco. Ele vai chegar na placa lá. Ele vai chegar na placa de... Vamos botar na placa aqui, pra depois nós fazer o coarça negro, ó. Ele chegou de 105, ó. Embaixo da placa, na entrada do posto, cara. Rapaz, ele é bom, louco. Pra vocês verem, né, Guizada? Pra vocês verem como um caminhão desse aqui, originalzinho, o jeito que vai, Guizada. Então, ó, temos que tirar o chapéu e respeitar. Um caminhão desse aqui todo originalzinho. Como que vai, Guizada? Vamos botar um acerto no caminhão, né? É, isso, é. Vamos botar um acerto da bomba. Isso, todas as coisinhas. Ai, o caminhão é alinhado, gostoso mesmo. Você tá doido, hein? Goiando, filma eu aqui pra mostrar pra Guizada, as faixas dele viram aqui pra mim. Aí, olha aqui, Guizada, ó. Isso aqui não era reduzido, o cara só botou porque faz dar um negócio da sirena de ré, pra quando dá ré, né, Goiando? Isso. Olha que caminhão gostosinho, ó. Segundinha. Terceira. Terceirinha, ó. Terceirinha, filé, que eu adoro. Terceirinha deles, ficou uma serinha, ó, de quarenta por hora. Partinha. Que firme, bichão, viu? Firme. Na balagueia, não. Na balagueia, não. De segura agora, nós vamos entrar pra dar na pista. Partinha, ó. Oitenta por hora, quartinha. Chegadinho e vai embora. De nada doido. Vai que vai. Vai que vai. E olha a direção, que firme, ó, Guizada. Tá que é firme, não. Aqui, ó. Isso aqui não precisa mais do que ele, ó. 100 por hora, ó. Porque daí ele fica... Aí ele se segura bem o embalo, né? Entendeu? Ele tá doido. Tudo originalzinho também, né? Olha o motorzinho dele. Nossa, que motorzinho chuta, né? Viu? Fazendo chutinho, ó, hein? Caralho. Hoje foi o logarita. Foi o logarita que salvou a barra da logarita. Ô, Davi, o que que é? Tá afogado, então? Tá afogado e puxou. É o bolo? É a ponta. É a ponta de nós, né? Fazer isso. É o Davi da Rio Bahia, ó. Tá vendo que tá o cabo dele aqui, ó? Ainda bem que nós temos um mecânico, por favor, exato. Deixa eu ver que vai pra cá. É o outro lado. Isso, é o outro lá que puxa pra cima, entendeu? Aí você bate ele pra baixo. Aí ele fica enroscadinho ali. Valeu aí. Luca. Será que tá filmando? Tá, tá. Vamos ver aqui, ó. Olha o cuidado. Vou dar uma acelerada lá pra ver se... Ah, olha o cuidado. Aqui, ó. Esse cabelo todo originalzinho, diferencialzinho simples, ó. Posso falar o diferencialzinho dele mesmo. Olha o cuidadozinho dele, ó. O cuidadozinho dele. A caixinha dele. Aí eu falei, pau, o capô você já tinha visto também tudo as coisinhas. Dá uma vorta no bichão. Deixa eu dar uma vorta. Dá uma vorta, esse erótico. Vou pegar o sapatinho, que hoje tá frio. Hoje tá de congelar. Ainda que agora melhorou ainda. Pega agora, melhorou. Abriu o peninho, pô. O derrote entrar. Fechar agora. Quieto. Peguei a moaia. Aí, ó. O que ele tá botando, raça nega? É, agora você vai andar, eu vou botando apretando, hein? Filé, mas filé é meu, bichão. Você tá doido. Serrotinho, serrotinho. Vai por cima, serrotinho. Aqui. Primeira e direita, aqui, primeira e direita. Quarta. Aê, garanhão. Aê, é. Tá, ó, serrotinho. Dá uma... Ah, deixa eu perder o Michel. O Michel tá ligando aqui, dilema. Deixa eu atender ele aqui. Calma um pouquinho aí, Guizá. Dá uma... Quanto carinho, que eu... Tem um tubarãozão aqui, Guizá. Lá do Piracicaba, né? Piracicaba? Como é que é teu nome? Eduardo. Eduardo, vem, vem. Ei, Eduardo. Tem um com o Guizá do 3, 4. Guarulhos. Renan, lá do Lênin, Belo Guarulhos, hein? Deus abençoe. Obrigadão pela visita aí, Guizá. Obrigadão. Espera aí que eu vou dar tchau pra vocês. Espera aí. Vou dar tchau pra tu, pessoal. Aqui estamos com mortadela também, ó. Terra e mortadela. Aqui, Dom. Aí, ó, escaneçando. Ó, Guizá, olha o que é uma mosca branca aí, ó. 440. Olha lá o 3 quartinho do tubarão. Guizá, 440 dele, olha só. Ó, com retarde, carcula. Ele puxa a batata, ele tem um menino. É daqui, esse Guizão, é daqui, ó. Terra e mortadela, puxa a batata. Ah, é o mesmo daqui, 320, que saiu o Guizão. 320 no Petrucizão, ele que é o dono daquele outro caminhão lá, cara. Olha lá, eu passei com uma dessa aqui, não. Tava ali em topo, olha. E daí, com retarde. Nossa Senhora. Pensa no Maquinão, né? Olha. Você tá doida. Meu bolso. Não. Os arqueamentos foram do meu bolso. E a... Ia baixar a frente. A frente, só a frente que eu baixei. O resto foi tudo a firma que eu pintei o paralelo. Ah, tá. Que é difícil as firmas deixar ajeitar assim, né? É difícil. É top, Guizão. Você é louco. Lindo, cara. É mais lindo, ó. Eu acho que não tem aqui os foguetinhos, né? Ah, sim, é. Mas é top, Guizão. Você tá doida, hein?